um bom brilho e a sua rosa vai abrir assim milhares de botão você tem bom brilho e você não bota nas suas plantas pois eu vou ensinar agora você fazer, pode fazer, que é excelente, eu sempre uso aqui, eu nunca tenho problema nenhum com as minhas plantas olha essas outras aqui que eu também coloco, esse mesmo adubo que eu vou ensinar para você agora e sem contar o brilho que a sua rosa vão ficar, você pode botar em qualquer planta mas eu vou ensinar aqui para a rosa do deserto que eu tenho bastante também vou deixar bem claro, no último vídeo a maioria dos seguidores comentaram que ia matar as plantas gente, se fosse para matar plantas, você acha que eu ia fazer e aplicar na minha planta? não preciso disso não pega dois litros de água, água sem cloro, temperatura ambiente você não vai usar esse bom brilho novo, gente, você vai usar esses daqui eu deixo tudo aqui, esse bom brilho ali que você estava lavando as suas louças e de repente esse bom brilho enferrujou, endureceu assim, você ia jogar fora aqui é a mina de ouro, pode colocar todos os que você tiver aí se você não quiser fazer assim, bota ele dentro da água, com dois, três dias ele está enferrujado do mesmo jeito agora o segredo aqui é misturar bem até esse ferrujo soltar todo com o ferrujo todo solto aí já, pode vir aqui na sua zamiocuca, botar um pouco vem aqui na sua rosa do deserto, coloca um pouco, mesmo em cima da raiz em qual planta eu posso aplicar, qualquer tipo de planta em quanto tempo eu posso aplicar, uma vez por semana gostou aí, compartilha e me segue para mais dicas